Música O que leva a senhora a levantar cedo e vir aqui escrever na praia mensagens bonitas para as pessoas? Ah sim, a gente tem que fazer para as pessoas se comunicarem mais com aquele pai amado todo poderoso, não é? Temos que agradecer muito aquele pai amado que tem mais a nação nossa aqui, que cuide bem desse Brasil aqui. Música Música Música